Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês. E hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, é assim que está falando? Bom, a gente vai fazer um apanhado de 2019, as melhorias de 2019, nossos bens em 2019. Então, por favor, fique até o final que vocês vão gostar. Bom pessoal, hoje estou aqui para falar para vocês a respeito das conquistas de 2019. Mas antes de qualquer coisa, vai ser de falar a respeito do sorteio, tá bom? A respeito do sorteio, para concorrer a uma caçadora tradicional, mais um compressor, nós precisamos atingir no mínimo 180 amostras vendidas e 200 amostras é o máximo, tá? Então, nós não atingimos ainda, estamos com 126 amostras vendidas e nós estamos fazendo um programinha que vocês vão gostar, então entre em contato com a Sandra, que esse programa é um programa que você vai poder escolher o seu número da sorte, você vai se cadastrar lá, vai colocar o seu cupom. Mas entre em contato com a Sandra, entre em contato com a gente, que vocês já estão cadastrados nesse sistema para vocês poderem concorrer, tá? Não chegou ainda as 200 amostras, o mínimo é 180 amostras vendidas e o máximo é 200. Então, se eles ficarem de 180 e 200, nós vamos fazer o sorteio. Nós não atingimos isso ainda, estamos com 160 e 26 e 136 amostras vendidas, tá? Por isso que não teve sorteio ainda, mas se Deus quiser, vai ter. Então, se você não comprou sua amostra ainda, por favor, entre em contato com a gente, compre sua amostra, para a gente poder sortear essa carabina e esse compressor, que é muito bom, é um show de bola. Então, vamos lá para as outras notícias aqui. Uma das primeiras conquistas que nós tivemos esse ano foi deixar de vender a caçadora em pit, alguns até reclamaram, não acharam legal, mas para a gente foi uma grande conquista vender ela com carabina. Então, hoje ela tem toda uma estrutura com carabina, a gente conseguiu melhorar muito. A partir do momento que a gente parou de vender kit, a gente começou a investir nela como um todo, então a gente começou a fazer várias melhorias, coisas que a gente não conseguia investir antes, hoje a gente consegue investir. E graças a essas melhorias, graças a esses lançamentos, por exemplo, o primeiro lançamento nosso foi a caçadora leve, que era uma pistola e uma carabina. Então, você podia utilizar ela com pistola e com carabina. Graças a esse modelo, caçadora leve, a gente conseguiu outras conquistas, que foi a Bocuda. A Bocuda foi o desenvolvimento de uma válvula para calibres mais grossos, calibres maiores. E graças a todas essas ganhos, a gente conseguiu hoje desenvolver uma válvula para cilindro grande, que rende muita força, muita velocidade. Então, nós tivemos muitos ganhos esse ano. Quando a gente parou de vender kit, começou a investir na carabina em si. Então, uma das coisas que a pistola trouxe para a gente foi a parte dela ser compacta, ser uma arma que você pode transportar na sua mochila. Outra coisa que a pistola trouxe para a gente, que vocês podem não saber, porque eu não comentei isso, é o ajuste de potência. A pistola foi o primeiro produto a utilizar o primeiro e o segundo estágio. Primeira força e segunda força. A pistola foi a primeira, não falei isso para ninguém, mas foi a primeira a aceitar os ajustes de potência. Inclusive, a sua pistola ou a sua carabina também vai aceitar. A partir de janeiro, a gente vai vender o briche e o martelo para a sua carabina, que não tem esse ajuste. Então, você não vai precisar comprar outra carabina. Você vai poder utilizar o nosso briche e o nosso martelo novo para você utilizar aqui as duas potências. A caçadora leve ou a pistola nos proporcionou uma nova conquista. A gente tirar o supressor, colocar o kit ar-boa e atirar setas. Você coloca-se aqui. Atirar setas em extrema potência. Então, você tem uma arma compacta que você pode transportar na sua maleta, na sua bolsa, na qual você pode fazer abates de pequenos animais, de médios animais e de grandes animais com kit ar-boa e até mesmo a pesca. Então, a pistola e a caçadora leve, ela veio para nos proporcionar essa conquista que você tenha uma arma extremamente malvada, ou malvada, que é a nova que vai ser lançada. Então, esse modelo, ele foi melhorado, porque o que eu quero dizer melhorado? Agora, o frame vai vir até aqui na frente e o supressor vai ser embutido no frame. Então, ela vai ficar maior, ela vai ficar um pouquinho maior, mas não vai perder a facilidade de transporte. Você pode transportar com muita facilidade e ela vai ser literalmente uma malvada mesmo. Esse foregrip que eu coloquei aqui, eu coloquei aqui porque eu imaginei como ela é uma arma que ficou com o cilindro aqui atrás, pesado, então ela ficou um pouquinho desbalanceada. Então, para você fazer um tiro apoiado, assim fica mais fácil, tá? Você faz um tiro, vou abrir aqui, você apoia a mão aqui, encosta com o cudeu e você consegue fazer um tiro apoiado com muito mais facilidade com essa peça aqui. Isso aqui é só um teste que eu estou fazendo. Outra coisa também que eu imaginei foi fazendo o seguinte, encher aqui de uma massa e colocar as flechas aqui. Então, eu colocando as flechas aqui, eu posso colocar até cinco flechas aqui, que fica bem a mão. Eu armo, tiro a flecha, coloco aqui e disparo. Armo, coloco aqui. Então, as flechas ficariam, ou as setas ficariam bem próximas a mão com maior facilidade de transporte e mobilidade, tá bom? Então, esta aqui é a caçadora leve. Ela não foi abandonada, ela só foi melhorada e ela vai ser agora com o nome de Marvada em fevereiro, tá bom pessoal? Outra conquista nossa foi a Bocuda. A Bocuda nos proporcionou a utilização de um percursor, uma válvula em cilindros maiores, tá? Então, a gente desenvolveu uma válvula em cilindros maiores, no qual você vai ter a grande facilidade de você utilizar qualquer calibre. Qualquer calibre, você vai botar 4,5, 5,5, 6 milímetros, 6,35, 9 milímetros, qualquer calibre que você colocar na Bocuda hoje, ela vai disparar graças ao desenvolvimento da caçadora leve. Outra vantagem que vai ter também a Bocuda é a respeito do ajuste de potência primeiro e segundo estágio, tá bom? Então, isso é um ganho que nós tivemos, uma conquista que nós tivemos em 2019. Outra conquista que nós tivemos em 2019 foi o recorde de venda da caçadora. A caçadora bateu o recorde de venda, eu nunca vi uma arma vender tanto e igual a caçadora. Até hoje está para nascer uma arma na qual eu tenha vendido tanto, tá? Ela se colocou todas e qualquer expectativas em 2019. Recorde, parabéns para vocês, porque vocês compraram uma excelente arma. Outra conquista também, esse ano, foi a forma de fazer chumbinho artesanal. Foi um sucesso, esgotou-se todas as formas que nós fabricamos. Parabéns aos compradores e encerramos a produção das formas de chumbo, tá bom? Não vai ter mais, porque nós vendemos o projeto, não somos mais proprietários desse projeto. Então, não vamos mais produzir as formas de chumbo até o presente momento, tá bom? Outra coisa, pessoal, que nós tivemos a conquista esse ano foi o estiringue rifle aqui, principalmente para pesca, que hoje ele sai com uma forquilha para você colocar sorinho ou tubo cirúrgico e também fitas, que proporciona mais precisão. Então, hoje a gente está com esse desenho, muito show de bola. Também é uma conquista nossa desse ano aí, que a gente conseguiu chegar a uma perfeição muito boa do estiringue rifle, tá bom? Não podia se deixar de falar dele, tá? Eu gosto muito do estiringue rifle, eu me divirto muito com ele. E outra conquista de 2019 foram nossos chumbo pesados do Pancada 28, Pancada de 30 Grams e o Pancada Magnum, que são os mais vendidos hoje na CO2 Brasil. Pessoal, é isso aí, as nossas notícias de 2019. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e que 2020 venha com muita força, com muita saúde e com muitas novidades. Muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto